Música No Espírito Santo, leilões de imóveis por inadimplência relacionada ao pagamento de condomínio estão cada vez mais frequentes. Só neste ano, 100 imóveis já foram leiloados na Grande Vitória. No próximo dia 25, duas salas comerciais na capital serão leiloadas. A determinação para que o leilão fosse realizado foi da 4ª Vara Cível de Vitória. A dívida de condomínio ultrapassa 200 mil reais e o lance mínimo será de 400 mil reais. As salas que vão a leilão estão localizadas neste centro comercial, aqui na Praia do Canto, em Vitória. Cada uma tem 40 metros quadrados e o condomínio gira em torno de mil reais. Consta nos autos que o proprietário não paga as mensalidades há 12 anos. Ele teve todos os meios para poder solucionar o problema, né? Porque esse processo já se arrasta há bastante tempo. Então, não foi por falta de oportunidade para poder solucionar e efetuar o pagamento junto à administração. Antes de ingressarmos com a ação, nós temos um procedimento administrativo de uma cobrança, tentativa de cobrança amigável, para que só depois seja deflagrada a ação. E mesmo assim, no curso do processo, são várias oportunidades que ele tem. Ele é citado para poder se defender, apresentar defesa, são realizadas audiências. E só depois de todo esse desdobramento processual é que, em último caso, se leva à sala de leilão. Os procedimentos da arrematação em asta pública estão descritos no artigo 686 do Código de Processo Civil. O juiz titular da vara explica que o devedor tem todas as chances de quitar o débito e de não perder o imóvel, mesmo depois que ele é arrematado no leilão. Enquanto não expedida uma carta de adjudicação, transferindo a propriedade àquele que arrematou na praça pública, o devedor ainda tem chance de resgatar, de pagar o que ele deve, para ele não perder aquele imóvel. As pessoas dão prioridade a outras coisas. Escola de filho, a realidade é essa. Escola de filho, alimentação. Acho que a dívida de condomínio, na cabeça dele, é uma dívida que pode ser jogada para frente.